Resumo da novela, Carinha de Anjo, de 29 de abril de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Carinha de Anjo, sexta-feira, 29 de abril de 2022. Inácio resolve conversar para Diana a respeito das fotos. Cassandra coloca água fervento na orquídea de Estefânia para matar a planta. Dulce Maria dá parabéns para Madre Superior após Bárbara e Frida dizerem, para ela que a religiosa está grávida. Madre Superiora desmaia. Estefânia fica chateada ao ver a maneira estranha e rápida com que sua orquídea murchou. Cassandra pede desculpa para Rogério e diz que foi grosseira com ele após cair no papo de Bruna. Miguel hipnotiza Madre Superiora para conversar com Diana a respeito das fotos. Terra passa duas vezes.